O segundo filme de Como Treinar o Seu Dragão foi um dos maiores de toda a franquia. Comparado ao primeiro e ao último, ele se destaca em diversos fatores, além de ser o ponto principal da história. Nesse filme, Banguela também se torna o rei, pela primeira vez a gente viu o Santuário da Valka, novas espécies e muito mais. Na minha opinião, esse filme teve muita informação e expandiu o universo de uma forma incrível. Mas no vídeo de hoje eu vou falar da espécie mais famosa do segundo filme. Como tá aí no título, hoje vamos conhecer os segredos do Besta Implacável. Curiosidades da espécie que pouca gente sabe ou nunca percebeu. Eu sou o Lucas e espero que gostem. Agora, sem mais enrolação, vamos começar. O primeiro segredo é, na verdade, uma curiosidade. O Besta Implacável na sua criação passou por diversas fases. Todos acabam passando por esse processo, mas o que muita gente não sabe é que ele foi inspirado no Urso Polar, principalmente o Alfa da Valka, representando uma criatura pura e muito bonita. Além da relação que ele tem com o frio e ambientes gelados, em contrapartida nós temos o Alfa do Drago, possuindo uma coloração escura, representando uma criatura corrompida e impulsiva, resultado do mal tratamento que ele recebeu. Ou seja, formularam a espécie do Besta Implacável com base no Urso Polar, e isso fica nítido ao olhar a maneira que ele se movimenta. Por conta do tamanho, poucas pessoas perceberam esse detalhe, mas é algo interessante que compõe o seu conjunto. O próximo segredo é em relação ao nome da espécie. Pra quem não lembra, em Corrida Até o Limite, os cavaleiros se referem ao Besta Implacável Berserker pelo nome de Rei dos Dragões, ou seja, como se eles não soubessem como ele se chama. Até porque essa definição foi dada primeiro na série, que ocorre entre o primeiro e o segundo filme. Isso acaba revelando que o nome Besta Implacável foi criado pela Valka. Uma prova disso é que até mesmo o Drago se refere a ele como Alfa e não pelo nome da espécie. De fato, esse detalhe quase ninguém reparou. Inclusive, nada foi confirmado, mas a primeira pessoa que citou o nome dele pra nós foi ela. E então, depois de passar quase 20 anos no santuário, a Valka nomeou essa espécie lendária, dando origem ao nome Besta Implacável. Chegando no próximo segredo, vou falar um pouco do visual dele, mas não desse aí que a gente tá acostumado a ver, mas sim das primeiras artes conceituais que deram origem a esse dragão. Lá no começo, o Besta Implacável passou por várias modulações até chegar no que é hoje. Por isso, no meio desse processo, ele ganhou visuais diferentes e é sobre isso que eu vou falar agora. Eu sei que ninguém faz ideia, mas o Besta Implacável era pra ter essa aparência, muito diferente do modelo atual. Na verdade, não parece nem um pouco e ainda bem que eles mudaram esse conceito dele. Como dá pra ver, mantiveram um par de chifres e foram evoluindo todo o seu visual. Passando a ficar desse jeito até que chegamos no Besta Implacável que conhecemos hoje. Muito legal essa evolução dele no processo de criação. O próximo segredo também é uma curiosidade, misturado com um pouco de segredo. Pra falar bem a verdade, esse aqui nem eu sabia, mas eu vou tentar resumir aqui pra vocês. No começo do vídeo, eu falei que os produtores acabaram dividindo o Besta Implacável através da cor. Porém, o que muitos não sabem é que os produtores queriam passar uma representação do bem e do mal. Por isso, um tem a cor branca, refletindo a pureza e a bondade. Em contrapartido, o outro é mais escuro, refletindo a sujeira, referenciando um dragão corrompido. Isso fica ainda mais nítido quando o alfa da Valca emerge do santuário, saindo por cima com vista pro céu. Fazendo alusão à liderança e orgulho. Enquanto o alfa do drago sai da água, representando a ameaça e o perigo. Lembrando que isso é o que dizem e na verdade até que faz sentido. Afinal, a Batalha dos Alfas foi um dos momentos mais importantes da história. Agora chegamos no último segredo desse vídeo. Por mais que não pareça, o Besta Implacável foi a primeira espécie alfa a ter mais de três representantes na franquia. Como todos devem saber, os alfas são dragões muito raros e por isso não vimos muitos indivíduos. Mas no caso do Besta Implacável, podemos observar o alfa da Valca, o do drago e o Besta Implacável Berserker. Além da representação dele na ilha de Vanahai e o ovo que vimos no final da série corrida até o limite. Além é claro das citações que ele teve ao longo da série Equipe de Resgate e nos jogos da franquia. Revelando que essa espécie alfa é a que tem mais valor na história, por assim dizer. Devido a incrível aparição dela no segundo filme. Antes que me perguntem, nas histórias em quadrinho apareceram seis indivíduos da espécie as eterna. Mas a HQ se passa depois do segundo filme, então de todo jeito, o Besta Implacável é o primeiro a ter esse lugar. Aliás, a Valca disse que não existem muitos indivíduos, porém como vimos, eles são poderosos e costumam viver de forma tranquila. No mais, essa espécie ganhou muita fama ao longo do tempo e na minha opinião é uma das mais interessantes. Não é à toa que por muito tempo ela foi considerada a espécie rei, conhecida por comandar todas as outras até a chegada do Banguela. Inclusive, o posto de rei ter que ser conquistado e por muitos anos o Besta Implacável manteve essa liderança. Provando mais uma vez que essa espécie alfa é muito importante na história. Pessoal, eu vou ficando por aqui e espero que tenham gostado desse vídeo contando os segredos do Besta Implacável. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desse modo, você não perde nenhuma novidade. Confira depois os outros vídeos aqui do canal e me siga também no Instagram. O arroba vai estar aí na tela agora e na descrição eu vou deixar o link do Seja Membro juntamente com meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!